Uma casa foi queimada pelo fogo no suco de Sorocraic do posto administrativo de Ainaro. O incêndio decorreu no meio-dia desta quarta-feira, na zona de Bolmeta do suco de Sorocraic do posto administrativo de Ainaro. Este deve ser a falta do controlo dos donos da casa quando acender um fogo na cozinha. Os bens foram totalmente destruídos pelo fogo, incluindo dinheiro em nota no valor de 200 dólares americanos. O motorista do bombeiro de Ainaro, Silvino da Costa, afirmou que após receber informações da população, a equipa de bombeiro chegou logo no local de acontecimento para combater o fogo. As vítimas do incêndio residem provisoriamente na casa do vizinho, aguardando assim o apoio do governo. Napoleão Xavier, R.T.L.